Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Com a família de vocês? Todo mundo fazendo as tarefinhas. Bem-vindinho, minha tia Natália. Vamos continuar nossas tarefinhas agora? Vamos pegar aqui o nosso livro de apoio à alfabetização, página 169. E vamos continuar fazendo as tarefinhas, tá bom? Nós estamos quase terminando a sílaba simples, que é que termina agora nessa página. Depois nós vamos começar as sílabas complexas. Aí a tia Natália vai explicar para vocês direitinho o que ele significa. Então vamos lá, na página 169. Há muitos nomes comerciais escritos com as letras K, W e Y. Lê as palavras com a ajuda de um adulto e circule as que você conhece. A tia Natália vai ler todas aqui e vocês vão circular, tá bom? Só as que vocês conhecem. Todd, que é aquele achocolatado. Que bom! Eu acho que todo mundo conhece que bom, né? Que é aquele sorvete gostoso, aquele picolé. Qualy, que é a margarina. Dolly, que é um guaraná. Walmart, que eu acho que é um supermercado. Royal, que é um fermento. E Opa, que também eu acho que é um picolé. Wanda e a Kodak. Então vocês vão pegar um lápis aí e vão circular só as que vocês conhecem. Isso aqui é só para vocês entenderem que tem palavras igual a Todd. Daí pensam que está terminando com I, mas não é com Y. Que bom! Parece que é com Q, mas é com K. Qualy termina com Y, mas também parece que é som de I. Então nós temos várias letras diferentes, que é o K, W e Y, que a gente coloca aqui nas palavras para ficar diferente. Número 20. Escreva na tabela os nomes da atividade anterior de acordo com a letra em destaque. Como nós vamos fazer? K, as palavras com K nessa linha aqui, nessa planinha. W nesse lado de K e Y no outro. Presta bastante atenção que essas palavras são escritas de forma diferente. Então tem que ver qual que é a palavra e a letrinha no lugar correto. 21. Pesquise nomes próprios. O que é nome próprio? Tia Natália é um nome próprio. Jennifer é um nome próprio. Júlia, Laura, Isabel, Francisco. Vocês vão pesquisar nomes próprios com a letra K, W e Y. Depois vai escolher esses personagens aqui e vai escrever aqui o nome para cada um. Tá bom? Um com K, o outro com W e o outro com I. Vamos para a página 170. Na página 170, está falando o quê no 22? Reescreva os nomes substituindo as letras em destaque por letras de mesmo som. K por C, W por C, W por V, Y por I. Aqui já tem como que vocês vão fazer o exemplo. Karina. Karina tem som de Q. Vocês vão se substituir desse jeito aqui, ó. Onde está escrito? Karina com K, vocês vão escrever na frente com C. Karina, para vocês entenderem que esse som aqui é muito semelhante. Então, o C com K praticamente tem o mesmo som. O Y com o I também tem o mesmo som. E o W com o V também. Igual mandou. Se a gente substituir o W pelo V, também vai ficar mandou. E a do mesmo jeito. Existe Y com Y e existe Y com I. Certo? São nomes próprios. Agora, na 23, vocês vão fazer um desenho para representar cada um dos nomes da atividade anterior. Escreva os nomes nos desenhos optando por registrados com a letra K, W, Y ou C, V, I. E capricha no desenho que vocês vão representar cada um dos nomes. Aí vocês vão fazer o quê nesse quadradinho? Aqui está o quadrado. Vocês vão fazer o desenho do nome. Como, por exemplo, Iara faz um Y bem bonito, um A. E vocês vão fazer do jeito que vocês acharem que é mais bonito. Cada quadradinho tem que ter uma escrita, tá bom? Vamos para a página 171. Na língua portuguesa, há nomes de pessoas que podem ser escritos com K ou C, W ou V, Y ou I. Então, o que a Tia Natal explicou para vocês aqui, né? Que a gente pode substituir uma consoante por um vogal, vogal por vogal, consoante por consoante e assim vai. 24. Vai pedir para a mamãe pegar para vocês uma revista ou um jornal para vocês recortarem, tá bom? Pede também cola e tesoura. Vocês vão recortar de revistas ou jornais palavras com as letras K, W ou Y e colar aqui no quadro. Uma dica já foi na página anterior. Pode ser Todd, pode ser Que Bom. Aí vocês vão colar aqui, tá bom? E pode ser nome de pessoa também. 25. Algumas palavras escritas com K, W ou Y não podem ter essas letras substituídas. Use o dicionário, pesquise outras palavras escritas com essas letras e registre na tabela. Quem não tem dicionário, faz a pesquisa na internet. Mas é só colocar essa perguntinha aqui que vai aparecer várias perguntas, vários nomes para vocês. Página 172. Agora nós vamos começar uma nova matéria. Nós trabalhamos todas as sílabas simples, que foi do A até o Z. Nós trabalhamos as vogais, que era A, E, I, O, U. Depois nós trabalhamos as consoantes, que tem as famílias sinadas. Agora nós vamos continuar, mas são as sílabas complexas. Então, naquela primeira postila que a tia Natália passou para vocês, tem uma página todinha que é escrita, que são os sílabas das sílabas complexas. Lá no final da postila do primeiro ano, que é esse aqui. O que vocês vão fazer? Ler. Todos os dias vai pegar e ler para começar a aprender. Tá bom? Agora nós vamos começar com qual sílva? C-A-G-A-G-L-A-G-A-G-A-G-A-G-I-N-A-G-A-G-A. seu natal. Número 1, vamos ler as parlênguas e os cravo-línguas. Observa as palavras com as letras em destaque. Onde estiver vermelhinho, que está em destaque, é que a gente vai começar a estudar agora. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Nas palavras em destaque, foi empregada a letra H com as letras N, L ou C, formando-se um único som. Observe, ratinho, espanhol, malhada, molhada, chuva. Então, gente, as sílabas complexas são três sílabazinhas juntas, são três letrinhas juntas, tá? Lembra que nas simples a gente tinha duas sílabas? Igual, babé, bibobu, era o B com A. Agora, nas complexas, são três letras. Ratinho, nho. Quando a gente fala nho, dá a impressão que é uma sílaba só e realmente é, tá bom? Vamos para a última página de hoje, página 173. Complete as palavras com NH, LH ou CH e pinte os desenhos, mas pinte bem bonito, viu? Respeitando os limites de espaço, procurando a cor correta para ficar ó, bonito. Então, vamos lá. Joaninha, folha, chuva, alho, joelho, nhoque, chave, coelhinho, repolho, caminhão, chocalho, chinelo, bolha, chocolate, unha e banheira. Então, vocês vão pegar esses aqui, essas duas letrinhas, juntar as duas letrinhas que são consoantes com a vogal e formar uma nova sílaba, beleza? Então, a tarefa de hoje é só essa. Carta, enche e faça tudo bem bonitinho e depois a gente vai falar que eu vou olhar aqui, tá bom? Beijo e até a próxima aula! Tchau, tchau!